Fala aí pessoal, quem nos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XIII pela Steam. Seguinte, antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa aí o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Beleza? Beleza, banco de dados, eu esqueci de ler isso aqui no vídeo passado, mas eu acho que vocês já estão entendendo bem. É que eventos, galera, não sei porque eu fui lá embaixo. Vou ler só a última parte aqui rapidamente. Ela está morta ou simplesmente dormindo? Sarah, agora uma silenciosa estátua está presa dentro de um invóculo de cristal lightning. não deseja deixá-la para trás, mas relutantemente se despede. O exército está no seu rastro. Se eles pararem agora para tentar libertar Sarah, seus perseguidores com certeza irão capturá-los. Entretanto, Snow ainda não está pronto para dizer adeus. Ele decide ficar para trás, proteger Sarah, de alguma forma realizar seu desejo de salvar o Kukum. Nossa, ele quer fazer tudo. Sabendo que não podem mudar seu pensamento, Lightning e os outros continuam seu caminho. Hope se afasta de Snow, de tal forma que esta pode ser a última vez que ele tem a chance de dizer a ele o quanto perdeu o quanto perdeu por sua culpa. Beleza. Beleza, 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 beleza. Vamos vir aqui no Cristalium e falta ainda para fazer. Beleza. Ah, esqueci lá em cima. Não tem problema. E vamos aqui também. Falta médico. Bom, show. Outra coisa que eu quero fazer também, botar no equipamento de Sass, eu vou botar esse Medical Mark aqui. Para aumentar a magia dele, tá? Ele, nos paradigmas, Comando Ravid, Ravid. E eu também vou botar aqui, Ravid, Ravid, Ravid. Tá? Por que, galera? Vocês vão ver que é interessante para a gente aumentar a barra de Stagger dos inimigos. Eu vou botar esse também, tá? Vamos, vamos, vamos. Ele chega a estar cansado ali, né? Vamos descer aqui, e vamos dar continuidade ao nosso detonador. Lembrando que tem o nosso padrinho aí, galera. Não se esquece de dar aquela fortalecida, valeu? Snow! A gente vai ficar um bom tempinho aí sem jogar com o Snow, galera. Não quero enganar vocês, não. Mas vamos. Vamos que vamos. É... Então estamos nessa aí. Sem saber exatamente para onde a gente deve ir. Talvez a gente deveria... Não deveria tê-lo deixado sozinho. Mas vai ficar para trás mesmo. Sem saber o que fazer na verdade. E o Snow querendo salvar Sarah, querendo salvar... Todo mundo. Rezar para que tudo fique bem. Aqui, vão ter os inimigos... Aqueles inimigos chatos que nós temos, né? Sempre temos. Vamos ver se eu consigo pegar... Pre-Empty aí. Beleza. Muito bom quando acontece isso. Beleza. Show. Entrou um Stagger aí. Show de bola. Vamos seguir. Aqui, acho que tem alguma coisa aqui em cima. E aqui a gente pode dar um salto mortal do Sonic. Aqui, ó. Olha lá para baixo. Tem os inimigos. Aí a gente faz o quê? Pou. Beleza. Aqui nada demais, galera. Só atacar normalmente. Jogar no meio assim. E vamos. Beleza. Show. Aqui, a gente vem para esse lado de cá primeiro. aqui vai ter uma arma. Interessante aqui para o SES, tá? Primeiro para cá. Primeiro. Ah, a câmera deu um tilt aí, mas já voltou. Vamos embora. Primeiro aqui. 240 Gil, muito bom. E aqui, galera, a princípio você não precisa gastar nada com o dinheiro, tá? Essa arma para o SES. Então vamos colocar ele aqui. Olha, ele 56 e 71 de magia, tá vendo? Quando eu botar a arma nova, ela vai diminuir a força, mas vai aumentar a magia. Então, é isso que eu quero. Então, vamos que vamos. Algumas batalhas repetidas eu irei eventualmente cortá-las, tá? Não fiquem tristes. Mas, é para dar dinamismo ao nosso detonado. Tem o nosso Instagram aí, galera. Aqui, às vezes, eu posto alguma coisa. Confesso que eu preciso ser mais atento a isso. Tem o nosso Steam. Caso você queira ser meu amigo, fique à vontade. Terei o maior prazer. Vamos embora. A Vanilla está sentada aí de novo. Vamos lá. Terei o maior prazer em ser seu amigo, né, Steam? Não balança o tubo que está escorrendo escorregadinho. Beleza. Aqui a gente vai ser atacado. E se eu consigo pegar um... Difícil. Difícil pegar um... Beleza. Fui de half. Show. Aí a gente vem para esse lado de cá. Aqui primeiro. Aqui, aqui. Batalha a mais do mesmo. Foi cortado. Então vamos. Ok. Vira a câmera e vamos. Para cá. Agora vamos subir aqui. Subindo. Subindo. Não, ele não tem nada. Ali em cima tem. Ele tem um negócio para a gente fazer, mas vamos fazer aqui primeiro. Pegar esse itemzinho aqui. Beleza. Show de bola. Cadê o item? Vamos pegar o item. Ok. Vamos descer aqui. Aqui, galera. A gente vai ter que interagir com... Com isso aqui, ó. Vamos examinar. Examina aí. Eita. Beleza. Para a gente ter acesso e vai ter uns inimigozinhos aí para a gente enfrentar. Vamos lá. Show. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. A gente pega esse ataque surpreso aí. É muito bom, galera. Vocês viram que não é difícil. E a blusa dos Blitz. Ok. 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 Beleza. Vamos seguir por aqui. Batalha ganha. Tranquilo. Aqui vai ter um save, galera. Deixa eu salvar aqui. Já volto já. Beleza. O jogo devidamente salva. Aqui a gente vai ter uma batalhazinha chata. Então vamos lá. O César. Vamos lá. Técnica de batalha? Não. Plotodel. Habilidade. Ataque, 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 ataque. Ele é forte. Tenha cuidado, tá? Deixa a galera aí tentando aumentar os taggers dele. Barra de Steger. Alpha barra. Enquanto isso, vamos bater. Talvez a gente precise trocar para curar a gente, mas a princípio não. Não sei se você entra em 500. Também, cara, você pode... 600. Não, é 500 mesmo. Tá certo. Agora vamos bater. Beleza. Beleza. Show. Bom. Bom demais. Aqui. Eu acho que vai completar. Faltou um pouquinho. Deixa eu ver. Vanil. Beleza. Vanil completou. E... Eu acho que... O César. Acho que ele tinha completado já. Ele tinha completado. Faltou só um pouquinho só para... A Lightning. Depois é de boa, tranquilo. Aqui não tem nada. Mas aqui em cima tem. Continua aí. Esse capítulo, de repente, vai ser um pouquinho maior, galera. Libra Scope é o que você joga para pegar o Libra, tá? Caramba. O caminho está horrível. Descobrir o que... As fraquezas... Dos nossos inimigos. Por enquanto, não estou usando nada disso. Mas vai ser preciso no futuro, tá? Vamos lá. Vamos assistir essa... Essa cena aí, que é bem interessante. Esse é o ônibus, né? Que ia levar o... Não, eles estão caçando sobreviventes, né? E assim eu. Mas não é uma forma de seguro agora. Caramba. Só porque eles compartilham um quartinho com um fowl-se. Eles se tratam como ratos de Pulse. As pessoas realmente amam Pulse, não é? Não é ódio, né? Não é ódio, né? Não é ódio, né? Não é ódio, né? Tens de milhões de pessoas. Todos os escandos de Pulse e Pulse bogeymen. Talvez... Estão se sentando em suas bens todas as noites, se eles sabiam que uma terra como nós estávamos ao redor. Mas... Eles procuraram toda a cidade. É louco, eu sei. Mas o Sanktum Falci não fez nada para o parê. Até agora, os Edens sempre se sentaram para corrigir suas erros em julgamento. Eu acho que os humanos não custam o esforço. Eu acho que eles não deixam nos matar um outro. Os Sanktum não são humanos. Escute, você. Isso é suficiente. Nós ainda estamos vivos. Isso é algo? É isso aí, Vanilla. O que? Onde está? Não sei. Não sei. É isso aí. Eles estão se sentando da área. Eles estão tentando caer os caixadores. Temos que se movimentar antes de nos atingirmos no neto. Beleza, vamos lá, Dona Lightner, seguindo, vou tentar fazer o máximo aqui hoje galera, para adiantar bem o processo aqui, tem esses inimigos novos aqui, mas nada demais não. Beleza. Beleza. Vou de ralo, de boa, sem problemas, aqui não tem nada a ser pego, ficar dando uma olhada nos itens, tem alguns itens aqui no meio do caminho. Vou para cá, pensei que tinha item aqui, que vão ter inimigos novos, difícil pegar o primeiro ataque aqui, não sei se eu consegui. Não, acho que não, então vamos embora, só bater normalmente. Esses drones aí são chatos. Não, não, não. Show de bola! Aqui a gente vem pra cá, tem mais um itemzinho, vamos pegar. A galera reclama muito do Final Fantasy XIII por causa disso galera, são muitos corredores. O Final Fantasy X, ele também tem muitos corredores, mas chega um momento que a gente consegue ter um mundo mais aberto né, e você pode ir pra onde na real você quiser. Mas aqui demora muito pra isso acontecer e, mas mesmo assim ainda é bem linear, tá? Agora reclama um pouquinho disso, com razão tá, não tira razão não, mas a história do jogo ainda vale a pena ser jogado, é uma série boa né, essa trilogia deles. Vamos seguir. Tanto faz você ir pra um lado e pro outro, vai dar no mesmo. Sobe. Agora aqui, eu vou pra esse lado aqui que tem um item ali no cantinho, então vou pra esse. Acha, tudo o César é aquilo lá, mas é muito engraçado. Beleza. E tem outro aqui. Acho que eu não vou conseguir subir, sabe? Vai ser, mas não estou ficando mais jovem. Aqui vai ter uma batalha e é bem chata por sinal, tá galera? Então vamos lá. Mate primeiro o circuito tá? O androide aliás. Ah, falei uma coisa e fiz outra, né? Vamos bater aqui agora. Essa moto, vão ter várias versões dela durante o jogo, tá? Várias versões mesmo, entrou em Stegger, não é nem difícil de conseguir isso. Então a gente vai começar a dar um dano maior agora. Vamos lá. Tem umas que são até chatas de pegar, galera. Só batendo mesmo, acho que ninguém vai morrer não. Vanil que tá com o HP bem baixo ali, mas dá pra ir. Acho que deu. Show. O que eu preciso? Não preciso mais do que isso. Aqui a gente tem um itemzinho aqui. Não percam. Todos esses itens que às vezes eu não estou falando nada, galera. Isso aqui são componentes que a gente vai precisar. Nesse jogo a gente precisa evoluir acessórios, evoluir as armas, tá? Mas isso aí eu vou passar pra vocês no futuro aí, beleza? Eu acho também que aqui... Eu acho que... Bom, evoluir tudo no máximo de todo mundo até agora, tá? Vanil, sentadinho e tal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esse todo lugar é um cristal! É. Ah, eu fiquei wondering o que seria. Um cristal. Você vai completar o seu foco? Talvez. Se eu sabia o que era, eu provavelmente não quero saber. Ei, Lightning, você disse alguma coisa para você sobre o seu foco? Nada. Você sabe o que? Ela provavelmente não queria te preocupar. Ou ela apenas não acha que ela poderia confiar em mim. Beleza. Continuar aqui. Vamos ter mais alguns inimigos aqui. Vai ter um save ali na frente, galera. Vou salvar lá, tá? Aí eu sei, se tiver batalha repetida, evidentemente, eu vou cortar. Beleza. Continuar, continuando, continuando, continuando. Não há necessidade de pensar negativamente. Beleza. Não há necessidade de pensar negativamente. E aqui galera, eu vou estar, tem um save aqui na frente, a gente já está em outro local, como vocês estão vendo aí, eu vou estar salvando aqui e encerrando o vídeo, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, vira pra cá Lightner, então não se esqueça, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, muito obrigado de coração, valeu, um abraço.